Hoje eu estou aqui com a cor do motel Verdes Mares que fica lá na minha região que é para eu apresentar o prêmio das amantes do ano sim, porque na semana que vem vai ter uma premiação aqui no canal com vários youtubers que vão participar então para fazer um esquenta já vamos começar né essa semana com premiações primeiro a das amantes as famosas e as que eram amantes de famosos vamos começar com a primeira categoria e na primeira categoria que é amante compadre Washington como assim o Zé, amante compadre Washington? bom, é aquela que não sabe de nada inocente sabe de nada inocente e temos duas indicadas uma é a Maite Perrone pelo rolo que ela teve com o William Levy e a outra é a Raqueline Bracamontes que também teve um rolo com o William Levy e as duas ficam aí como amante compadre Washington porque elas dizem que não sabia, não sei o que mas eu acho que das duas quem merece esse prêmio é a Maite Perrone porque a Maite Perrone ela veio antes da Raqueline Bracamontes então quando a Raqueline ficou com o William ela já poderia sacar que essa história que o William contou para ela que estava se separando da esposa era cascata então eu acho que nesse caso a Maite foi mais inocente assim que Maite merece o troféu da amante compadre Washington próxima categoria é amante ostentação e aqui realmente não teve quem competisse com Irina Baeba parabéns Irina, vai o prêmio aí para você porque para quem não sabe ela era amante de Gabriele Souto já fiz um vídeo aqui contando todo esse xabu então se você quiser saber mais vá lá assistir esse vídeo mas o Ziel não gostei não gostei porque a Irina Baeba é na verdade uma bandida mas aqui não é o prêmio Pablo Escobar aqui é o prêmio das amantes e ela ostentou muito bem essa relação ou melhor muito mal porque ela colocava lá dava várias indiretas no Instagram mostrando as flores que ele entregava para ela quando eles iam viajar no Chile e tal o local onde eles estavam e também fazendo um pouco ali de pirraça para a esposa legítima que é a Heraline Barsan mas realmente aqui e cuidado viu se você for um amante de ostentação porque aquela coisa quando você ostenta muito o povo fica com inveja e as energias da inveja vêm para você depois é atropelada atropelada não sabe por que foi foi a inveja parabéns Irina aí por ser amante de ostentação depois nós temos a terceira categoria que é a categoria amante Maria do Bairro que é aquela que sofre mais do que a Maria do Bairro mas é muito bonita igual a Maria do Bairro e quem ganhou aqui nessa categoria foi uma amante chamada Elba Jimenez Elba Jimenez ela foi amante do ator Raul Araissa aí você já percebe que ela realmente tem aí muitos sofrimentos em sua vida porque o Raul Araissa ele era casado com uma mulher chamada Fernanda já estava há quantos anos? 22 anos mais ou menos casado com essa mulher e ele teve uma relação com a Elba por 12 anos pelo menos foi o que ela disse o Raul falou que não que não foi 12 não que foram 10 mas que foram 10 anos de amizade com algum momento ou outro em que ele deu uma escapulida que ele errou e tudo mais mas por que eu digo que ela é amante Maria do Bairro? porque ela foi dar uma entrevista gente e que vergonha que eu senti nessa entrevista ela falou nessa entrevista que ela sabia que ela estava errada e tal mas que ela se apaixonou se apaixonou pelo Raul Araissa e aí a repórter perguntou e ele? não, ele não se apaixonou por mim não aí realmente você tem que ser assim muito Maria do Bairro pra você dar a sua cara dizer que foi apaixonada pelo Raul Araissa e que ainda recebeu um toco dele e ainda não foi nem sequer correspondente veja só que sofrimento essa menina ela também é atriz estava tentando ser atriz ela disse que se apaixonou assim pelo jeito dele e tal bom, enfim aí depois o Raul Araissa se divorciou e nas entrevistas que ele deu pós-divórcio ele deu uma declaração aqui pra gente refletir e comentar ele falou que as filhas dele disseram o seguinte pra ele papai, o senhor falhou com a mamãe não conosco aí eu queria perguntar pra você escreva aí embaixo nos comentários quando passar uma propaganda deixa a propaganda rodando e passe aí você acha que quando o marido trai a esposa ele tá falhando só com a esposa ou ele também tá falhando com os filhos fica aí esse questionamento escreva aí embaixo nos comentários pela conversa do Araissa pela maneira como ele contou nossa, ele praticamente cometeu assim um erro por engano e tudo mais eu acho que só faltou ele dizer na entrevista assim não menino, eu peguei nela achando que era um elba um carro elba mas não era, era uma mulher veja só que coisa enfim, vamos pra próxima categoria a próxima categoria é amante relógio de escola como assim o Zé, o amante relógio de escola é aquela amante pirracenta e ninguém é mais pirracenta do que olha, essa amante é muito engraçada se chama Michele Esparza Michele Esparza eu fiz um vídeo aqui na semana passada comentando a história de vida da Michele Bietti que é essa atriz que fez cuidado com o anjo aquela que pariu de calçadinhas lembra dela? pois pronto fiz um vídeo sobre ela ela teve um namorado um marido assim e esse cara teve um amante e a mãe desse cara também se chamava Michele e aí essa Michele jogou toda a coisa no ventilador e tal e foi numa rádio numa rádio não ali num canal de Youtube e ela divulgou um áudio dela conversando com a sogra a sogra descascando em cima dela como é que você é uma safada como é que você faz isso se ele é um homem casado e olha só assim a pirraça que ela consegue fazer talvez você não entenda espanhol mas só pra você ouvir o tom da voz da mulher como a menina é pirracenta vendo por fora é até engraçado mas eu acho que toda sogra deve ter pesadelo com o amante de um filho nesse estilo porque ô mulher pirracenta viu mas enfim né não dizem mentiras bom vamos agora pra próxima categoria que é a categoria de melhor amante mineira como assim amante mineiro Zéu? amante mineira é aquela que come pelas beiradas come quede quando você vai perceber já levou o prato todo e quem ganhou essa categoria foi Alicia Sanz quem é essa condenada Zéu? que eu nunca ouvi falar pois você vai começar a ouvir falar porque eles estão dizendo que ela é a mais nova a mais recente enfim amante do William Levy o William Levy acabou aí de se separar da Elisabeth Gutierrez dizendo ele por falar em Elisabeth Gutierrez também vai ter um esquenta da premiação com o prêmio dos cornos e cornas também temos que dar aí valor a esse pessoal né porque é difícil ser corno no universo no mundo de hoje você nem pode ser traído em paz então a gente também vai fazer aqui um reconhecimento pra essas pessoas então não perca esse outro vídeo que vai ser essa semana tá e o da premiação com todos os youtubers semana que vem Alicia Sanz fez um filme com o William Levy chamado Em Braços de um Assassino que ele fazia ela um assassino e tal se apaixonava enfim aquelas histórias que você já pode imaginar como é que é e todo mundo está dizendo que ela foi o pivô a causa do divórcio que ele ficou assim realmente apaixonado ou seja complicado né porque a Elisabeth nadou na praia ali pra tentar manter o casamento chegou essa menina assim foi comendo pela beirada pronto parece que ela conseguiu fisgar aí o William Levy pelo menos é o que o Porto está dizendo eu vi lá no Gugato eu vi em vários lugares vai lá pra você saber melhor escreva aí nos comentários quem você acha mais bonita essa Alicia Sanz ou a Elisabeth Gutierrez eu acho as duas são muito bonitas mas eu acho que a Elisabeth eu acho que ganha você fala que a Elisabeth eu olhei tem 42 anos a Alicia tem 33 ou seja bem mais jovem assim mas nossa eu não vejo quase diferença nenhuma assim de idade ou seja que a Elisabeth realmente ela é muito bonita ela se cuida bastante bom bora ver o que acontece próxima categoria é a amante foi sem querer querendo quem ganhou nessa categoria foi a Ana Brenda Contreiras que também já tem vídeo aqui falando sobre o caso que ela teve com Iban Sanz e por que foi sem querer querendo porque ela começou ali fazendo a novela e tal ele casado gravando Lo Imperdonable e aí conversa vai conversa vem gravação uma gravação outra acabaram tendo ali uma coisa sem querer querendo e para acabar de completar os dois foram flagrados numa praia ali nas pegações indomáveis então aí não tem mais o que fazer a coisa já apareceu lá nas capas de revista o que ele pôde fazer foi terminou de se separar da esposa que dizendo ele já estava se separando resultado ele realmente aí depois se separou e ficou com a Ana Brenda ali por um ano e meio dois anos juntos então ou seja sem querer querendo também o fotógrafo tirou uma foto mas acabou sendo bom entre aspas para a Ana Brenda apesar que depois a relação também não deu certo e aí ela ficou um pouco com a fama de roubar marido mas enfim ninguém é perfeito agora nós temos a categoria amante SPC a amante SPC é aquela que leva o produto para casa mas fica com o nome sujo e quem ganhou aqui nessa categoria foi a Susana Gonzales já tem vídeo aqui contando todo o rolo que deu quando ela acabou ficando com Eduardo Santa Marina que na época era casado com a traição o casamento terminou e o Eduardo Santa Marina ficou com ela por um tempo agora não está mais mas ficou com ela por muito tempo e o que acontece é que isso custou muito para ela poder limpar o nome dela de novo porque as marcas já não queriam contratar para fazer mocinha os produtores ficaram assim com o pé atrás porque lá no México se o homem trai ali tem um amante o povo de lá culpa mais amante do que o homem que traiu então ela suou a camisa assim para poder limpar o nome dela para poder ter outra oportunidade como protagonista complicado nenhuma amante quer ser dessa categoria SPC a maioria das amantes gostariam de pertencer a essa outra categoria que eu vou falar agora que é a categoria de amante usurpadora de bom coração esse tipo de amante é aquela que consegue pegar o homem para ela mas as pessoas não ficam com muita raiva dela não é tipo a Paulina Martins que usurpou o lugar da irmã mas por ser boazinha a gente passa ali um pano para ficar tudo certo tudo lindo e quem foi que ganhou aqui nessa categoria de amante usurpadora de bom coração a Mairim de Anueba sim porque olha só que coisa o Eduardo se separou da Itati para ficar com quem era amante na época a Susana Gonçalves depois ele conheceu a Mairim numa novela e aí ele começou a ser amante da Mairim porque a Mairim era casada com um homem chamado Miguel Poça e ela teve que se divorciar dele e acabou ela ficando com o Eduardo Santa Marina enquanto que a outra amante SPC ficou lá tentando limpar o nome dela e a Mairim está com ele até hoje isso já vai mais de 10 anos ou seja praticamente ou seja a Mairim levou o prêmio mais importante da noite que é esse que todo mundo quer ser usurpadora de bom coração mas não se engane não porque são muito poucas que conseguem chegar aqui nessa categoria a maioria fica mesmo lá no SPC agora o melhor mesmo que você pode fazer é não ser amante de ninguém tá eu vou aqui dar um conselho agora vou poder ajudar você a resistir a tentação no caso de aparecer um rawaraisa né pra você não se tornar amante sabe o que você faz? você faz o seguinte você coloca aí no seu computador na televisão um filme chamado o túmulo dos vagalumes é um desenho do Japão você assiste esse filme que eu tenho certeza que pelo menos por duas semanas você não vai querer levar ninguém pra cama muito menos homem casado então tá aí a minha dica pra você gostou da dica? então comente aqui embaixo nos comentários se você tem uma amiga em qual categoria ela fica você mesma tá sendo amante de alguma pessoa conta aqui pra gente pra gente poder ajudar fazer uma oração por você quem sabe né te mandar a fita o dvd do túmulo dos vagalunos pra você assistir e mais importante se inscreva na bodega do canal pra você não perder quando o youtube te notificar sobre essa premiação na quarta-feira eu já vou colocar o link no primeiro comentário dessa premiação que vai ser um vídeo de estreia então você clica aí e já coloca como esperando porque faltando tipo uma hora pra começar o vídeo aí o youtube vai te avisar então se inscreva se não tiver inscrito tá bom? não deixa essa premiação flopar porque eu tô tendo um trabalho desgramado pra juntar todos os youtubers o seu youtube preferido vai estar nessa premiação então por isso não perca e é isso obrigado por ter visto o vídeo até aqui acompanhar o canal fique de olho na premiação e até o vídeo que vem acabou o marginal e aí e aí Obrigado.